Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou arrumar uma trituradeirinha. A minha quebrou o cordão, eu já arrumei uma vez, mas eu coloquei um cordãozinho frágil e quebrou de novo. Resolvi gravar pra você ver. Espero que seja útil. Vamos ao vídeo? Olha gente, hoje eu vou arrumar esse mini trituradorzinho aqui, olha, de triturar verdura, fruta. Ele quebrou esse cordãozinho aqui, esse cordãozinho que vem aqui que a gente puxa pra poder dar corda nele, quebrou. E eu já consertei ele uma vez, mas aí não deu, o cordão que eu coloquei não deu certo. Agora eu vou consertar ele de novo, eu vou abrir ele pra poder encaixar, porque dentro tem uma mola. A gente tem que encaixar a mola aqui nesse pinozinho que roda a lâmina. Pra ajudar aqui no canal, pra você me ajudar bastante com o seu like e compartilhe pra alguém, porque às vezes esse cordãozinho quebra e a gente não sabe colocar, a gente joga fora, novinha a peça. Aí a gente sabendo consertar, vendo um vídeo de alguém consertando, a gente consegue. Deixa o like aí, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito. E desde já, muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. Gente, aí ela é encaixadinha bem aqui, no lugar da travinha que encaixa aqui na outra tigelinha, tem um lugarzinho da gente colocar uma faca aqui pra desencaixar. Então, a chave defenda. Aí você desencaixa aqui, olha, nos três lugarzinhos que encaixam, viu? Já desencaixou, facinho. Aí, gente, ela tem... Tem essa tampinha aqui, quando você abrir, você presta bem atenção como é que ela tá dentro. Tem essa tampinha. Depois dessa tampinha, tem essas duas travinhas aqui, que elas têm que estar nessa posiçãozinha aqui, olha. A gente tem que ver como é que ela tá, pra quando a gente for montar de novo, a gente saber. Aí, depois dela, tem esse parafusinho bem aqui, que agora eu vou desparafusar. Não é muito difícil, não, gente. A gente parece que é difícil pra destampar, mas não é. É mais difícil mesmo. É pra gente conseguir manter a mola enrolada dentro, porque tem uma mola. Olha, quando eu tiro aqui, a mola já solta. Tem que tirar com cuidado pra ela não voar. Ela tá encaixadinha dentro. Olha, o cordão que eu tinha colocado era um cordão muito fraco. Viu? Fininho o cordãozinho, não tinha muito sustentabilidade, não. Não é o cordão que veio com ela, eu já tinha colocado, ela tá emendada. Aí, quebrou, não aguentou. Agora, eu vou colocar outro. E vou ter cuidado pra não desmanchar a mola dentro, porque da outra vez eu desmanchei a mola, ela soltou e deu muito trabalho pra eu enrolar ela de novo. Agora, eu vou ter muito cuidado pra não desenrolar ela de novo. Eu vou pegar bem aqui uma linha melhor pra colocar. Olha, gente, dessa vez eu vou colocar essa linha malho aqui. Isso aqui é uma linha de pedreiro. Linha de pedreiro, de medir. Fazer marcação. E eu vou colocar um pedaço dela pra ver se sustenta mais. Não sei nem se o dono vai reclamar, né? Mas eu vou colocar ela. Eu vou tirar um pedacinho aqui dela pra colocar. É um pedacinho bem vantajoso, que é pra não correr o risco de faltar. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto